Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a uma boa da Petro Roupa aqui na cidade de Agrestina, né família? Na verdade a gente já tá saindo, eu tinha feito um vídeo comentando sobre esse mesmo assunto na vinda, né? Mas o áudio também ficou terrível, eu não tinha ativado o microfone, tinha dado um defeitozinho, ficou pegando só o áudio aqui da câmera Mas agora o microfone tá valendo, família Embora o assunto seja espinhoso, meus nobres e queridos irmãos, muito espinhoso Vocês devem lembrar daquele vereador, e que tão insignificante que é, as próprias matérias da mídia Colocam sempre, vereador que invadiu igreja, né? Vocês devem lembrar dele, se não lembra tá aí a imagem, vou colocar a imagem pra vocês verem Meus nobres e queridos irmãos, esse camarada, com a alegação que tava protestando contra o racismo contra negros No caso daquele angolês, né? Vocês devem lembrar, a gente falou daqui também, né? A gente falou no canal Esse angolês, ele era um homem que tinha alguns problemas também já, certo? E ele trabalhava como garçom E justamente, segundo as informações, por não prestar um bom serviço, tinha sido demitido A gente até fala o que poderia ter sido isso E aí ele enche a cara, e vai lá cobrar do patrão os direitos que ele achava que tinha, né? Vai bêbado, né? Com a cara cheia, cobrar Outros homens negros, como você pode ver a imagem, estavam lá, se irritaram E começou a treta, onde ele perdeu a vida Resumindo, foi homens da mesma classe social, do mesmo tipo Se enfrentando e não tinha cidadão de bem naquele meio Foi só isso Em uma sociedade equilibrada O assunto Não teria jamais tido a repercussão Ou tratado como ele foi Um crime tem que ser sempre punido O que fizeram com ele foi crime Não importa como o jeito do cara As coisas erradas que você tenha Existe a justiça justamente pra isso Ninguém tá aqui passando pano Pra o que aconteceu Agora as narrativas De tretinha de classe social De tretinha de branco contra preto e etc, etc Que a mídia esquerdopata Tenta levantar É absurda, meus irmãos Isso só encaixa realmente numa sociedade como a nossa Onde a opinião das pessoas também estão polarizadas Contaminadas completamente Ninguém raciocina mais É absurdo em cima de absurdo Então Protestando segundo ele, né? O vereador Que ninguém sabe o nome já Pela relevância política que tem Imagine, né? A única coisa que ele sabe fazer É invadir a igreja Diz que é advogado, né? E é mais um daqueles, meus irmãos Que fracassa na sua própria profissão Aí consegue um diploma E diz Não, eu sou advogado Mas não ganha um centavo com a profissão Vive a de mamar Nas tetas E o desespero dele É justamente esse Se condenado E ele foi Ele teria que passar dez anos longe da política Pra esses caras, meus irmãos Isso é uma vida Porque não sabe fazer outra coisa A não ser mamar Diante daquelas imagens absurdas Ele invadindo a igreja Imagens essas que eu não sei como Mas tá conseguindo censurar A gente tava com três Vídeos aqui pendurados Com a alegação de Direito autoral de imagem As imagens lá da invasão Eu vou colocar aí pra você ver Colocar aí na edição Ele invadindo a igreja A coitada da velhinha já infartando Né? Com esse absurdo Não, não pode exibir as imagens não Que é direito autoral É um absurdo, família É uma coisa assim Que é de dar enjoo numa cabra Num cabrito Por que eles fazem isso? Porque é a mesma coisa De terem removido os likes Eles querem vir com Narrativas absurdas Com ponto de vista Que ninguém concorda E aí Quando se faz a matéria Quer colocar equilíbrio Não, teve pessoas que gostaram E teve pessoas que não gostaram Passando pras pessoas No meio da notícia Que foi equilibrado Aí o cara entra num vídeo Por exemplo E vê lá Cinquenta mil curtidas Contra um milhão E meio De descurtidas Dá pra você comparar? É óbvio que não dá Mas eles fazem E eu tô sendo generoso Nunca que dá Cinquenta mil curtidas Muito pelo contrário Dá cem, duzentas Curtidas no máximo De outras pessoas Que às vezes pode ser Até bootes deles mesmo Contra Cento, cinquenta Trezentos, quatrocentos Mil dislikes Era assim que os vídeos Deles tinham Lembra dos vídeos de propaganda Aqui? Aí não Tira, tira, tira Não, mas vocês podem bloquear Não, eu quero que tire Porque senão vão dizer Que eu tô Com medo Da opinião do povo Aí usam essa narrativa É o mesmo caso dele O pessoal Parceiro dele Lá de Curitiba mesmo A Câmara Dos vereadores Julgou o caso dele Viu que realmente É As imagens não Não deixam Sombra de dúvida A mídia quer trabalhar Como eu tô dizendo pra vocês Censurando as imagens Porque não tem narrativa Contra as imagens Quem assistir as imagens Isso aqui é um absurdo Se fosse minha mãe Eu vi no nosso vídeo Inclusive Muitas pessoas dizendo isso Olha, se fosse minha mãe Eu ia resolver de outro jeito Se fosse meu pai Minha mãe idoso Minha vózinha que tá lá E o cara fizesse Se invadir isso Com um monte de gente Desse jeito Gritando na cara Do povo de fascista Vou colocar aí pra você ver Olha as imagens Meus irmãos Olha as imagens Absurdo, meu irmão A pessoa se irrita A pessoa fica indignada Só de ver Foi assim que ficou a igreja Então quando as pessoas Verem isso, né Não tem como discutir Não tem como criar outra narrativa Então o que é que eles fazem? Não, vamos censurar A câmara Dos vereadores Quando viram as imagens Eles dizem Não, tem que caçar mesmo O cara desse não é pra estar aqui Junto com a gente Caçaram Ele recorreu Fizeram aí Como você pode ver também Vou colocar a imagem pra você ver Mantiveram a decisão Reveram o processo todo Ele recorreu Segunda vez Perdeu de novo Analisam o processo E dizem Não, diante disso aí Tem que ser caçado mesmo Então a gente comemorou aqui Eu falei com vocês Fiz o vídeo Digo, ó Graças a Deus Que é uma vitória Das famílias de bem Não é nem ser conservador De direita Porque isso aí É ferramenta do sistema Mas As pessoas de bem Desse país Que respeitam Pra serem respeitadas É uma vitória De todos nós Uma vitória Dos valores cristãos Aí o que é que acontece Vem Barroso Que esqueceu Que é ministro Mas pensa que é um imperador Que o Brasil É algum tipo de império E ele manda Ele é como se fosse um deus E ele sozinho Anula Aí Não respeita nem os colegas Né Que vejam Foram muitas pessoas Que foram eleitas pelo povo Que votaram Foram outras autoridades Como ele Mas ele se acha o deus Né Que tá no supremo Então ele é um deus supremo E cancela A decisão tomada Meus irmãos Então é diante dessas coisas Que eu digo pra vocês Você Tem que acordar Meu irmão Essa polarização Tá levando a isso Tudo é culpa Da maldita polarização Muitas pessoas de esquerda Comemorando isso Porque Entende por ele ter sido Ele é né Um vereador do PT Ah não É porque eu gosto mais do Lula Então Isso aí pra mim É uma vitória contra o Bolsonaro Não tem nada a ver Meu irmão Cada caso é um caso Agora vale lembrar Que a maioria desses ministros São de esquerda E o próximo presidente Vai poder escolher mais dois Você quer que Lula Escolha mais dois Ministros do STF Meu irmão Eu sei que o governo Atual é péssimo O Bolsonaro Fez Conseguiu a façanha De ressuscitar O PT De uma forma Que os próprios especialistas Desculpa A própria mídia De esquerda Esquerdopata Dizia que demoraria Pelo menos dez anos E o Bolsonaro Conseguiu ser o maior Cabo eleitoral Do Lula Fazendo o cara aí Conseguir Né Se Tornar-se elegível Isso é Graças a também As medidas que ele tomou Pra enfraquecer a Lava Jato Ele mesmo disse Eu acabei com a Lava Jato Se ele acabou com a Lava Jato É óbvio Que os processos Que a Lava Jato Tinha feito E conseguido Enfraqueceram também Dando liberdade A vários criminosos Então por isso É que você tem Lula Legível aí Parece Eu acho que nem que Os dois fossem irmão Um ajudaria Tanto o outro Então tá aí Essa situação Terrível Meus irmãos Terrível A polarização Absurda Que a gente tá enfrentando E tendo que engolir Literalmente sapo Porque isso aí É um tapa Na cara da sociedade Eu repito O que os ministros Dessa instituição Tem feito aqui no Brasil Meu irmão É de revoltar Qualquer pessoa Jurista Não é só Não é os pobres Que tão falando isso É os ricos Que tão falando isso Não é jurista Qualquer pessoa que entende Sabe Que não é de hoje Que esses caras Graças a corrupção Literalmente Sabe que boa parte Do parlamento Mais de 70 80% Tá na mão deles 90% Tem algum tipo De processo Então os caras Sabem que Olha Eu faço o que eu quiser E nenhum Vem pra cima de mim Nós não vamos tomar Nenhuma Porque tem medidas legais Ninguém tá falando aqui De fechamento Como estavam Os fanáticos Fecham Isso é um absurdo É uma instituição Necessária É um poder Necessário E como todos Os outros poderes Tem ferramentas Pra Cobrir excessos Os ministros Podem sofrer Impeachment Também Agora A questão É porque Aqueles que podem Fazer isso Legalmente Não fazem O que deveria Em vez de Estar falando Esses absurdos De fechar a instituição E dar golpe Isso é um absurdo Democracia Sempre Agora Ao invés De estar Se falando Essas bobagens Que só traz Problemas Deveria se perguntar Por que Os homens Que foram eleitos Pra representar O povo Que tem As ferramentas Na mão Continuam Dessa forma E isso É o que deveria Ser perguntado Mas é isso Que o povo Não pergunta Graças a que A polarização Por isso Que é que eu digo A vocês Que a culpa Toda É da polarização Resumindo O caso Desse vereador O que ele quer Ser Agora é deputado E um cara Desse consegue Entrar Mesmo sem voto Por causa Dessa parada De legenda Por causa Dessa parada Das cadeiras Que tem ali Um partido Precisa de tantos mil Ah porque o partido É grande Ele precisa de tantos mil Pra ser eleger Vamos dizer 30 mil Ah o outro partido É pequeno Com 5 mil Ele já entra Então é esses absurdos Porque era Para pau Era para ser Para pau O cara foi mais Bem votado Entra Interessa de que partido Ele é De cadeira Para um Não existe isso Mas já criaram Tanto mecanismo Que o cara Entra até Sem ter voto O tal do voto De legenda Bota uma pessoa Sei lá Vamos pensar Aqui no youtube Famoso Entra Felipe Neto Pra deputado Aí tem 54 milhões De votos Ele não precisa Disso tudo Para ser eleger Então o que ele faz Ele divide para os outros Então ele não Explica Para vocês isso Mas isso é o voto De legenda Que eles falam Então meus irmãos A gente já esculhambado Demais a coisa Bom melhor Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Tava me dando até tosse Mas Deixa a tua opinião Sobre mais esse absurdo Passe o vídeo Para mais adiante Porque Se a gente continuar Com essa polarização Meu irmão A gente está acabado A gente está no fim Então Se Existe uma maneira Uma chance De essas coisas Pelo menos diminuírem É apenas Com a conscientização De todos nós Meus irmãos Então passo no vídeo Adiante Mostro para mais pessoas Eu vou ficando por aqui Mas quero ver a tua opinião Faço questão de saber A tua opinião Tá certo E a gente volta A qualquer momento Meus irmãos Não é fácil Fazer esses vídeos Esses temas Quando você toca Nesse assunto Vocês devem ter visto aí Falou em eleição Já vai ter aí No vídeo embaixo Não as eleições De processo Não sei o que Não sei o que Agora está assim Meus irmãos Então O algoritmo Ele fica de olho Porque Na verdade Eles querem nós aqui Para quê? Para fazer entretenimento Sabe? Aqueles O palhacinho de circo Que ele fica ali Fazendo as palhaçadas É para isso Que a gente serve hoje Aciocinar aqui De forma coletiva Mostrar fatos Questioná-los Não, não, não Isso aí não pode Então meu irmão Eu peço Que enquanto tem essa brechinha Você nos ajuda aí Nesse trabalho Não é brincadeira não Então é isso meus irmãos Fiquem todos com Deus A gente segue junto Um abraço E são dois vídeos por dia Não esquece, tá certo? Fui!